Opa! Dicas do Rudimar. Hoje me chegaram material que eu comprei da Wunder, metros. Comprei uma quantidade grande de metros e quando chegou ali embaixo o material, o pessoal trabalha comigo. Pô, pra que tu comprou tanto metro? Não, pessoal, não é pra mim. Nós fizemos um consórcio entre o... Tem um grupo de marceneiros aqui perto, que moram aqui na nossa região, no mesmo bairro, às vezes um pouquinho mais longe. E nós fizemos uma união, que de vez em quando um compra, o que tiver em promoção compra bastante coisa. Costuma sobrar pra mim algumas coisas nesse sentido. E aí eu comprei. Comprei metro, ver quem queria metro. O preço do metro tava bom, da Wurt. Esse metro aqui, ele tá no mercado, eu já paguei em torno de 90 reais esse metro. Não é igual a esse, mas da mesma marca e mesma precisão. E esse daqui tem 12 palhetas. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 palhetas. Esse que eu paguei mais caro tinha só 10 palhetas, um pouquinho mais longo aqui. Mesmo mais longo. Mas esse aqui é preciso, isso é o que importa pra nós, que seja um metro preciso. Tem a precisão no trabalho. Ele tem aqui a certificada europeu, certificada europeu CE. Pra poder dizer que é um produto bom, né? Tem a certificação. Então ele tá nas normas, funciona muito bem. E tava num preço bom. Esse preço desse metro hoje saiu pra mim em torno de 46, parece que é 47 reais cada metro. Nós compramos vários. Cada um pediu dois, outro pediu quatro, outro pediu três, outro pediu seis. E assim foi. Mas por que a gente compra mais esses metros? Porque tem que ter. Isso é uma coisa que mais hoje, mais amanhã tu vai precisar comprar. Então quando a gente tem a oportunidade de comprar com um bom preço, compra e faz estoque. Deixa lá, dois, três, quatro, deixa estocado. Não tem problema nenhum. A gente ganha com isso. Porque quando vai precisar, tá ali o metro, não precisa ser correndo pra comprar. Tu não compra com o preço do mercado, já comprou com o preço melhor na promoção. E a gente tá ganhando dinheiro com isso. E aqui eu tenho também brocas. Aqui é uma caixinha com 10 brocas, 10 brocas. Broca 3 milímetros. É a broca que a gente mais usa na Marçalinha e é que mais quebra. Porque é a broca do escarador. Então ela quebra muito fácil. E essa broca, ela é uma broca... Não é carbono. Eles dizem que é a broca de aço rápido, mas é a broca 3 pontas. Não sei se eu consigo enxergar aqui. Não, não dá pra ver certinho. Ela tem 3 pontas. Pra madeira. Então ela se ajusta melhor na madeira. Não é pra usar pra ferro. Não serve essa ponta, não serve pra ferro. E pá, mas pra quem comprou também, 10, 20 broquinhas essas aí. Porque a gente usa direto. Você não tem como. Eu sempre tô comprando. Quando pega promoção, eu compro. Essas broquinhas estão muito bom o preço delas. Em torno de 1,60. Eu devia ter comprado mais. Porque a broca normal é 2,30 a vagabunda. Ruim. Que quebra muito fácil. E a mais cara, que é da Irving. Ou então da... Não lembro qual é a outra marca. Sai em torno de 4 a 6 reais. A diferença é muito grande. Então dá pra comprar quantas aqui. Dá pra comprar 3 brocas e ainda sobra dinheiro. Quase 4 brocas pra... Pro valor de uma só das boas. Dito as boas, porque quebra também, né? E aí veio também... As ponteirinhas de montagem. Ponteirinha. PH2. Isso é outra coisa que eu compro direto. Tá? Vira e mexe e pum. Então... Começou a usar... Se a gente tá usando bastante a ponteira... A prontuzadeira... Ela vai estragar daqui um pouquinho a ponteira. E aí dá uma patinada. Quando começou a patinar, estragou. Tem que botar fora e botar outra sem dó. E aqui... Essas aqui não saíram muito baratas. Essas aqui tá em torno de 3. E uns quebraram 3, 50. Parece que é cada uma. Vamos ver se é boa. Se é boa como diz que é. É comumente quando ela tem marcação assim. Uma marcaçãozinha aqui. Marcação aqui. Essa marcação não é comum. Então ela tem... Ela tem um... Vamos dizer... Tu sabe que ali é da VURT. Porque ela tem aquela marcação ali. Comprei tudo da VURT. E isso deu uma diferença... A gente sabe se é boa ou se não é. E se for ruim... A gente vai dizer assim... A da VURT não presta. Não quero mais da VURT. Se for boa... Eu quero a da VURT. Aquela que é boa. Durou mais tempo do que as outras. Então a gente tá aí nesse dilema. Então... O que a gente faz estoque de ferragemina? Quando é que a gente faz estoque de ferragem? Desse tipo de ferragem aqui. De ferramenta no caso. Não é ferragem. Isso é ferramenta. Quando tá o bom preço. Quando tá... Bom, teve um marceneiro, pra tu ter uma ideia, que comprou 100 brocas. Comprou 10 estojinhos desses aqui. E o cara, pra quê? O cara, o preço tá bom. Não vai fazer diferença. Foi 160 reais. Foi 160 reais. Em vez disso, eu vou ter que comprar... Quanto? Quanto as brocas eu tenho que comprar? Toda semana ele tá comprando broca. Então assim eu já alivio um monte do meu estoque de broca. Tá liberado pra mim poder... Os guias não vão saber que tá ali. Porque vocês sabem que tá ali quebra mais rápido, né? Então, vamos só dar quando eles quebrarem a broca. Mas aí eu tenho estoque e tá garantido em casa. Essa é a vantagem. Então, se tá sendo relevante pra ti o meu... Meus vídeos, meus comentários. Para o vídeo, deixa o joinha. Se inscreve no canal se não tá inscrito ainda. Toca no sininho de notificações. Compartilha o vídeo. Faz algum comentário lá embaixo. Tudo isso ajuda o YouTube a saber que é relevante o vídeo. E aí, quem ganha não sou eu. Quem ganha é você. Porque você vai ser indicado pra outros vídeos iguais a esse tipo de coisa. Esses tipos de vídeos. Vídeos iguais, meio afins. E outras pessoas também. Então, pra você ganhar, você pode me ajudar. Aí você ganha. Com a notificação, com a... E com se inscrevendo no canal e deixando o joinha. E o comentário também faz muito... É muito importante o comentário. Um abraço. Fica ligado que amanhã tem mais um vídeo.